O apresentador da Praça Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês após sentir fortes dores. Ele foi diagnosticado com uma infecção generalizada. Carlos Alberto afirmou que na quarta-feira, dia 8, tomou um iogurte vencido sem perceber e começou a passar mal. Oi gente, é o seguinte, hoje o assunto é sério. Estou aqui internado no Hospital Sírio por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal, porque eu tomei na quarta-feira um iogurte e não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria, desabafou o humorista em uma série de vídeos no Instagram neste domingo dia 12. Vocês têm que fazer o que eu não fiz. Quando forem comprar qualquer produto, vejam a validade, porque às vezes você pode perder a vida por uma besteira, por uma irresponsabilidade de um comerciante que não se preocupa com as pessoas com seus semelhantes. Para finalizar, Carlos Alberto disse que ainda não há previsão de aula, mas que passa bem. Estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar alguns dias internado aqui e certamente vou ver a validade. Coitada da minha mulher que está pagando por isso, concluiu.